Cortar o cabelo Esse foi o primeiro passo para transformar a vida do Roberto Uma maravilha, viu? Porque a rua não presta não Aí eu vou voltar novo, né? Ficar mais jovem Ô, glória Há 10 anos na rua, o morador contou que já passou fome, frio e teve que lidar com pessoas agressivas Um lugar para onde ele não quer voltar tão cedo Quase 10 anos aí já nessa vida Não presta Na rua não presta não Você passa aí e vê como que está ali Está ali com o brabo, não presta piranga, né? Em meio a essa pandemia, Roberto e outros moradores em situação de rua ganharam uma oportunidade de fugir da Covid-19 Eles foram levados para um ginásio onde receberam diversos cuidados, como alimentação e exames médicos Vai ser feito um trabalho de sensibilização, um trabalho de triagem Trabalho também de higienização, né? Eles vão poder tomar o banho, cortar cabelo Receber uma roupa aqui Para poder, posteriormente, com a assinatura do aceite dele Em termos de aceite Ele entrar nesse hotel a partir de hoje E com a nossa equipe que vai estar presente lá Dia e noite, trabalhando Da mesma forma que nós trabalhamos dentro dos nossos albergues O espaço vai funcionar como uma central de acolhimento Os moradores deverão permanecer também em isolamento social Hoje nós temos um pouco mais de 300 Oficialmente dentro do cadastro único nosso E aí a gente Temos capacidade de atendimento hoje de 150, né? 50 por albergue, nós temos 3 albergues E agora nesse hotel a gente vai ter a capacidade de atender mais 120 Pessoas em situação de rua Então o nosso objetivo é É cumprir a determinação do prefeito Emanuel Pieiro Dentro de uma gestão humanizada É preocupar com o ser humano E principalmente nessa pandemia Para que essas pessoas não sejam assoladas com esse vírus O hotel alugado foi esse aqui Que fica no centro de Cuiabá Serão dois moradores por quarto Dentro de cada espaço tem TV Ar-condicionado e banheiro Além disso, serão servidas três refeições por dia A Secretaria de Assistência Social de Cuiabá Espera preencher todas as 120 vagas